Boa tarde, quinta-feira 23 de dezembro, agora são 4 horas e 55 minutos no horário de Brasília. O mercado do gado gordo abriu o dia de hoje com preços firmes, apesar das escalas já completas para 2021, informa a Scott Consultoria. Em São Paulo, na comparação feita dia a dia, a cotação da novilha pronta para abate subiu R$ 2,00 por arroba. Para o boi e vaca prontos para abate, cotações estáveis. O chamado boi comum, que é destinado ao mercado brasileiro, foi negociado a R$ 320,00 por arroba. Mas a Scott lembra que negócios pontuais de até R$ 330,00 por arroba já foram vistos em boiadas para exportação. A ministra da Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, anunciou que vai deixar o cargo no início do ano que vem para disputar eleição na vaga do Senado pelo Estado de Mato Grosso do Sul. Foi um dos temas abordados na terceira e última parte da entrevista exclusiva da ministra ao canal do boi. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora no Mais Pecuária. Mais Pecuária também ao vivo no Facebook do canal do boi, ou no portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, aumentou as exigências ambientais para frigoríficos que pedem financiamento na instituição. A partir de 3 de janeiro, para obter empréstimos, os frigoríficos têm que apresentar aos bancos repassadores do crédito do BNDES um documento de auditoria independente, comprovando que todos os pecuaristas fornecedores diretos da cadeia cumprem requisitos socioambientais. Informações que você confere em detalhe a partir de agora, direto de São Paulo, com Walter Pulga Jr. A partir do dia 3 de janeiro, agora de 2022, os frigoríficos que emprestam dinheiro do BNDES terão de apresentar às instituições financeiras que são repassadoras do crédito do banco um relatório de auditoria independente, comprovando que todos os pecuaristas fornecedores diretos da cadeia cumprem requisitos socioambientais. Eles não podem constar nem serem citados em áreas embargadas pelo IBAMA como áreas de desmatamento. A ideia é reduzir o risco socioambiental e chegar a um nível de muita segurança, lembrava Rafael Santelli. Ele é chefe do Departamento de Conformidade e Prevenção a Fraudes do BNDES. Vale lembrar que, em geral, os frigoríficos, quando recorrem ao BNDES, através dos bancos que repassam o financiamento do BNDES, eles já têm que cumprir os requisitos socioambientais, como ter cadastro dos fornecedores diretos, aqueles pecuaristas que entregam boi gordo para abate, eles também devem implementar um sistema de procedimento para compra de gado. Bom, no sistema, os frigoríficos mantêm somente os fornecedores, após avaliação, que comprovem ter cumprido essas exigências. Agora, a análise cadastral dos frigoríficos, antes da aprovação do crédito, o enquadramento naquelas linhas do BNDES que são disponíveis, e a fiscalização da utilização dos recursos e do cumprimento das regras do contrato, ficava, e ainda fica, a cargo das instituições financeiras repassadoras. Bom, o BNDES monitorava todas essas exigências, fazendo análise por amostragem, ou seja, checando apenas uma parte dos contratos que eram efetuados. A partir de agora, no entanto, tome nota, os tomadores de empréstimos frigoríficos deverão apresentar aos bancos, todo ano, até o final do pagamento da dívida, um relatório de auditoria independente. E quando ocorrerem irregularidades, veja só, A instituição financeira deverá comunicar ao BNDES e, neste caso, o tomador do empréstimo deverá pagar de uma só vez todo o saldo devedor. Mesmo com as auditorias, o BNDES continuará fiscalizando o cumprimento das normas através de amostragem. Agora, as mudanças das regras passam a valer para as operações protocoladas no BNDES a partir de 3 de janeiro agora. Segundo o chefe do departamento de relacionamento com clientes e agentes financeiros, o Tiago Peroba, frigoríficos normalmente recorrem ao BNDES em busca de duas linhas de recursos. Primeiro, o chamado BNDES automático, onde são liberados recursos para projetos como construção de uma nova unidade de abate, modernização, ampliação de fábricas, por exemplo. E a outra é o Finame, que dá crédito para a compra de máquinas e equipamentos para abatedouros. Em 2021, o BNDES concedeu R$ 13,312 milhões em financiamentos à cadeia de abate. Tudo isso através de 75 operações, bem abaixo daqueles R$ 92,5 milhões liberados em 2020. Agora, a redução do financiamento concedido pelo BNDES aos frigoríficos se explica não só pela alta da taxa de juros, que realmente espantou o empresário do banco, tirou o empresário do interesse em emprestar, mas também pela necessidade das instituições financeiras comprovarem que os frigoríficos recebem gado oriundo de áreas que não têm problema socioambiental. Isso elevou muito o custo dos bancos, em alguns casos reduziu a procura por crédito. Isso ocorre de forma mais acentuada com o setor de abate, ponderava o Tiago Peroba, do BNDES. Agora, a mudança nas regras aumenta muito a pressão sobre as instituições financeiras repassadoras, os bancos, que terão que redobrar agora a atenção nas análises das operações. Aliás, o chefe, o gerente, vamos dizer assim, o chefe do departamento de relacionamento com clientes e agentes financeiros lá do BNDES, diz que, apesar das regras serem estabelecidas pelo BNDES, o risco da operação, na verdade, é do banco que repassa o financiamento para o cliente. É ele quem faz análise de crédito e de risco do cliente, verifica a documentação necessária e define as garantias que são solicitadas do tomador. Portanto, ele é responsável pela documentação. Agora, se houver falta de pagamento, quem honra o contrato do BNDES é o agente financeiro, como lembrava o Tiago Peroba. Agora, tem mais. O BNDES também avalia incluir, daqui a pouco, na lista das exigências dos frigoríficos, o cadastro dos fornecedores indiretos de gado, que são aqueles criadores de bezerro, de boi magro, que revendem o animal para o pecuarista que, depois de engordar, envia para abate. Ou seja, o rastreamento do gado deve ser uma exigência do BNDES já no ano que vem. Ainda não foi decidido, mas será implementada. E a área de preservação a fraudes pontua que é para isso, é preciso que os governos desenvolvam ferramentas para rastrear a movimentação de animais. Estamos cientes dessas discussões, disse um dos técnicos do BNDES. Acompanhamos as auditorias que vêm ser feitas pelos órgãos fiscalizadores. No entanto, por mais que queiramos resolver o problema, é preciso um avanço institucional no país. Ou seja, o cerco aumenta, aumenta para os frigoríficos e vai repercutir lá no pecuarista. O pecuarista deve se adequar rapidamente, caso contrário, será, vamos dizer, impedido de negociar com o frigorífico que depende do BNDES para investimento, para modernização. Portanto, de olho na informação, o cerco para questões socioambientais aumenta e aumenta muito rápido a partir de 2022. Walter Puga Jr. de São Paulo. Nós seguimos com esse assunto, questões ambientais. Vamos rever uma entrevista que o Adriano Faleiros, que apresenta durante as férias do titular Fabiano Reis, o programa Agricultura BR. Ele gravou, conversou com o diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal, João Francisco Adrien, sobre a proposta de regularização ambiental para ter monitoramento à distância no cumprimento de exigências do Código Florestal Brasileiro. Vamos ver. Produtores rurais já podem aderir a uma proposta de regularização ambiental para ter monitoramento à distância no cumprimento das exigências do Código Florestal Brasileiro. Isso é possível por meio do Módulo de Regularização Ambiental do Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o SICAR, que foi lançado ontem pelo Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em Brasília. Por meio da ferramenta, o produtor rural poderá informar como cumprirá as normas ambientais. E nós vamos falar sobre este assunto agora com o João Francisco Adrien, ele que é diretor de regularização ambiental do Serviço Florestal, órgão que pertence ao Ministério da Agricultura. João, uma ótima tarde, prazer recebê-lo aqui no Agricultura BR. A partir de agora, o proprietário rural poderá passar quais informações para o registro no Cadastro Ambiental Rural? Muito boa tarde, Adriana, muito boa tarde a todos os telespectadores. E ontem nós tivemos o lançamento, Adriano, do módulo de regularização ambiental, que é um instrumento importante para os produtores poderem elaborar as suas propostas para o programa de regularização ambiental, que é o PRA. Então, que é, na verdade, o cumprimento do Código Florestal. E a primeira etapa foi a adesão ao Cadastro Ambiental Rural, sobre o qual os produtores, de fato, fizeram essa adesão. Nós temos aí mais de 7 milhões de imóveis rurais que se cadastraram no sistema. E a partir do momento que esse CAR é analisado pelo órgão estadual, o produtor pode, então, aderir à sua efetiva regularização ambiental. E no módulo do MRA, o produtor vai precisar identificar se ele tem um déficit de reserva legal, de APP, e aí ele pode fazer a recomposição desse déficit, ou ele pode ainda compensar o seu déficit de reserva legal compensando com alguém que tem excedente, ou ele pode ainda também fazer a conversão das sanções administrativas até 2008, e, portanto, se regularizar. Então, essa foi a ideia, é um instrumento que o CIS Florestal, por exemplo, lançou no âmbito do Ministério da Agricultura para contribuir com a efetiva implantação do Código Florestal e a regularização ambiental das propriedades rurais. Ferramenta importantíssima. Qual que é o passo seguinte após o registro das informações por parte do produtor rural? Perfeito, Adriano. Então, a partir do momento que o CAR for analisado pelo Estado, como eu mencionei, o produtor adere ao MRA, faz a sua proposta de regularização ambiental. Importante mencionar que ele pode escolher receber os benefícios do PRA ou não, ele pode também se igualizar sobre outra forma, mas ali no MRA fica toda a declaração dele de como ele pretende se adequar e aí ele vai apresentar isso ao órgão ambiental estadual, dentro do sistema do SICAR mesmo, e o Estado vai poder analisar essa proposta e, se ele estiver de acordo, ele emite o termo de compromisso a ser assinado pelo produtor rural. E a parte interessante disso, Adriano, aqui, dentro desse sistema, o monitoramento poderá ser feito com o sensoramento remoto e isso vai trazer muita segurança jurídica e também transparência da contribuição do produtor rural com a conservação ambiental. Legal. João, a entrada do 5G efetivamente em operação vai trazer ainda mais adenos, ainda mais possibilidade de melhorar essa ferramenta? Com certeza, Adriano, eu acho que o desafio hoje nosso é a questão da conectividade no campo e o fato disso, dessa agenda estar avançando, ela vai melhorar enormemente o acesso dos produtores a essa ferramenta do SICAR, lembrando que todo o processo deve ser feito no portal, na central do proprietário. Então, todo o produtor rural que fez o cadastro ambiental rural dele fez no site do órgão ambiental estadual, que é o órgão responsável pela gestão do CAR e quando ele fez essa inscrição no cadastro ambiental rural dele, tem lá ali o número do CAR e também a senha. E quando o produtor vai agora fazer o seu adesão ao MRA, ele vai ter que entrar na central do proprietário e ali ele vai ter toda a situação da regularidade ambiental dele. Se ele foi analisado o cadastro dele, se ele não foi, quais são os próximos passos a seguir e também ali na central do proprietário vai ter a aba da regularização ambiental, que clicando ali ele pode fazer a sua declaração ao módulo de regularização ambiental. E evidentemente que o acesso à internet, à conectividade é fundamental nesse processo, porque sem isso o produtor rural não vai conseguir acessar os instrumentos que estão sendo desenvolvidos para a efetiva regularização ambiental das propriedades rurais. O João, o Brasil é alvo constante de críticas, principalmente por parte do pessoal que mora no exterior, por conta de supostos descuídos como o meio ambiente, preservação de recursos naturais, Amazônia e etc. Como que esse cadastro ambiental rural pode ser aplicado para provar que essas críticas não são condizentes com a realidade? Pois é, é interessante a gente observar que a agricultura brasileira tem feito contribuições fundamentais para garantir a conciliação entre produção e preservação. O Código Forestal Brasileiro aprovado em 2012, ele exige que a propriedade rural tenha áreas preservadas nas nascentes, nas beiras dos rios, que são as APPs, e também as áreas de reserva legal. Atualmente, em torno de 25% da vegetação nativa encontram-se nas propriedades rurais graças à exigência do Código Forestal. Então, é o produtor rural exercendo um papel de grande conservacionista dessa riqueza ambiental que o Brasil tem. E também, como existem déficits a serem adequados pela legislação vigente, é o produtor rural também que vai fazer o maior programa de recuperação ambiental que nós já vimos na história. Nenhum país no mundo tem uma legislação que vai impulsionar a recuperação florestal como será feita com a efetiva implementação do pódio forestal. E o cadastro ambiental rural, que é esse instrumento eletrônico, ele é o grande raio-x da regularidade ambiental das propriedades rurais. Porque com o CAR, a gente consegue monitorar consensuramento remoto e identificar aquelas propriedades que estão regularizadas daquelas que praticam algum tipo de ilegalidade. É importante a gente destacar que em 2020, 98% das propriedades rurais não tiveram nenhum tipo de desmatamento. Então, 2% das propriedades tiveram algum tipo de desmatamento e boa parte desse desmatamento é um desmatamento ilegal que foi feito não de acordo com a legislação. Isso demonstra que a grande maioria das propriedades rurais atua em conformidade com a legislação e esse processo de regularização ambiental vai justamente ajudar a demonstrar a sustentabilidade da agropecuária brasileira, a quantidade de áreas que são preservadas e o montante de produtores que estão adequados à legislação. Então, eu acho que o avançar dessa legislação é fundamental para a gente separar o joio do trigo e conseguir ter aí um cadastro analisado pelo órgão estadual ambiental e com os produtores também que precisam se adequar dentro do processo de regularização e isso vai, de fato, trazer a segurança e a transparência que nós precisamos para reforçar ainda mais o papel da produção rural em preservar o meio ambiente no Brasil. Sem dúvida. João, qual é o número de propriedades que já estão cadastradas e como é que tem sido a adesão a esses meios de mecanismos digitais? Pois é, hoje nós temos, Adriano, 7 milhões de imóveis rurais que aderiram à base do SICAR. Esse número é maior, inclusive, do que os estabelecimentos rurais no IBGE. Então, pela primeira vez na história, a gente teve uma noção real da ocupação territorial no Brasil graças à adesão ao cadastro ambiental rural. Por mais que ele não é um título que visa trazer uma noção fundiária, ele acabou, como consequência, demonstrando a ocupação territorial no país. E dos 7 milhões de imóveis rurais, atualmente, 58% dos produtores manifestaram interesse em aderir ao PRA. Isso demonstra que tem uma grande quantidade de produtores que está entusiasmado, tem interesse na sua efetiva regularização. É aquele produtor que deve, não teme e não nega. Então, você já está, de fato, interessado em fazer essa regularização, porque sabe que a lei do Código Florestal também trouxe instrumentos importantes para reduzir o custo dessa regularização ambiental. Além disso, hoje, um dos principais desafios para a implementação da lei, Adriano, é a análise do cadastro ambiental rural. Porque, sem o CAR analisado, o produtor não pode fazer a sua adesão ao MRA. Hoje, atualmente, nós temos 6,5% do cadastro que foi analisado pelos órgãos ambientais estaduais. E o Conselho Florestal Brasileiro, em junho, lançou aquela ferramenta da análise dinamizada do CAR, que ela tem por objetivo ajudar os estados a analisarem esse cadastro de forma dinamizada, com tecnologia de censuramento remoto, para dar ainda mais celeridade nesse processo. Lembrando que, atualmente, o CAR é analisado através do módulo de análise de equipe. É uma análise manual feita pelos órgãos estaduais. E aí, a gente já pode imaginar a dificuldade que é isso, porque os órgãos estaduais têm muito pouca equipe, muita capacidade de infraestrutura para poder analisar o cadastro. Então, essa ferramenta tem ajudado bastante os estados a analisarem esse cadastro. Atualmente, nove estados estão utilizando essa ferramenta. E a nossa expectativa é que, pelo menos, 20 estados em 2022 estejam aptos a usar a ferramenta. E alguns estados, como o Amapá, por exemplo, já está com, basicamente, 30% da sua base de cadastro analisado, as graças a essas ferramentas que o SFB tem desenvolvido. O estado de São Paulo, nos últimos 15 dias, analisou quase 80% da sua base de cadastros. E aí, outros estados, como o Paraná, entre outros, estão avançando nesse processo. E isso é um indicativo de que a gente vai, de fato, conseguir avançar na legislação de forma bastante incisiva nos próximos anos, garantindo a efetiva implantação do Código Forestal e a regularidade ambiental dos produtores rurais. O assunto que a gente tem aqui é para ficar uma semana inteira conversando sobre esse assunto. Infelizmente, você sabe como é que é a Tempo de TV. Então, eu queria agradecer demais a sua participação, desejar aí uma excelente quarta-feira para você e aproveitar também, já desejar um Feliz Natal e um ótimo ano de 2022 para você. Muito obrigado, Adriana. Estamos à disposição aqui no Código Florestal Brasileiro, no âmbito do Ministério da Agricultura. E até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem. Hoje, 23 de dezembro, é quinta-feira. Vamos saber do Gabriel Borges qual é o touro do dia do Genética BR. Olá, meu amigo. E a ação todo do dia de hoje traz Remanso Bascão. Dá uma olhada aí ao lote número 4 aqui do Genética BR. E hoje ele entra na ação todo do dia e super favorável de preço, hein? Olha aí. Ele é um filho do Remanso Sagres, na Tarei. A Tarei é uma filha do Becap. O Becap vai ao grande gabinete do Ize. Mas o que eu chamo a atenção também é a linha materna do próprio Becap. Eu li um filho da Magdala. A Magdala é um filho do Papudo. Papudo é Faulade. E Faulade é o grande Golias importado. Olha aí. Deca 1 com 19,04 de índice. Excepcional. O touro está aí numa condição favorável para você. Ele que é Deca 1 para peso a desmama, peso ao ano, peso ao sobriano, peso à fase materna, efeito materno, total materno de peso a desmama, stayability, perímetro escrotal ao ano, ao sobriano, área de olho de lomba, acabamento, marmoreio e também precocidade, musculosidade. É o touro pronto, é o touro bruto, é o touro melhorador. E hoje ele na ação todo do dia, ele entra com as suas doses aí de 15 por apenas 12 reais no pacote de 200 doses. Então, meu amigo, não perde a oportunidade não. Lembra sempre aquilo que eu falo todos os dias aqui no Touro do Dia. A ação todo do dia é válido por um dia só. Ela encerra a meia-noite de hoje. Então, aproveita. Remanso Bascão é top esse touro, hein? Lote número 4. Corre lá. Intervalo comercial, já voltamos. O Mais Pecuária volta com imagens ao vivo de São Paulo. São cinco horas e vinte e dois minutos, céu bastante nublado e tem previsão de chuva de dois milímetros segundo a meteorologia. No comentário de hoje, Antônio Resch fala de um estudo da Conab que aponta aumentos ano a ano, aumentos anuais das exportações de grãos pelo porto de Barcarena, no Pará. Muito boa tarde, Resch. Antes de você abordar esse assunto, eu gostaria de dizer o seguinte, eu vi a entrevista que você gravou no programa Mercado Futuro com o José Roberto Mendonça de Barros, da MB. Espetacular, Resch. Como sempre, as suas entrevistas, viu? Gostei bastante. Como é que o pessoal pode assistir a essa entrevista, hein, Resch? Olá, Jorge. Muito boa tarde. Como eu costumo dizer, o entrevistado é que faz a entrevista, né? A gente só pergunta. Perguntar não é uma das piores coisas do mundo. Bem, para quem quiser acompanhar aí, é só seguir o site, é www.programammercadofuturo.com.br. Lá pode entrar no Twitter, no Facebook, no Instagram ou no LinkedIn e ver lá esse e outros programas também. Bem, vamos ao assunto, né? Pois é, finalmente, depois de alguns séculos de atraso, o Brasil finalmente consegue fazer, ficar mais fácil para onde se produz mais grãos, andar menos, em vez de vir para Santos, aqui em São Paulo, ou para Paranaguá. Quem está no Mato Grosso, no Pará, por exemplo, vai lá para o porto de Barca Arena. E segundo esse estudo da Conab, Jorge, de janeiro a novembro desse ano, o Brasil embarcou 16 milhões, para dizer o número exato, 16.990.000 toneladas de milho para o exterior. E desse volume, 3.360.000 toneladas foram embarcadas pelo porto de Barca Arena. Isso porque, porque melhoraram a infraestrutura, asfaltaram a BR-163, depois de um longo, longuíssimo inverno, e ela facilitou o carregar, diminuiu o custo do frete e tudo para esse porto. E mesmo soja, 10% do que o Brasil exportou entre janeiro e novembro, também saiu pelo porto do Pará, o porto de Barca Arena. E o curioso disso tudo é o seguinte, para ficar ainda melhor essa história da infraestrutura, tem que terminar a sair lá a tal da ferrogrão, que vai levar também para o mesmo porto. São obras que deviam ter sido feitas há 200 anos, mas enfim, uma hora estão fazendo. E o mais curioso, o mais interessante, é que esse porto aí no Pará de Barca Arena está trabalhando com 50%, 60% da sua capacidade total. Ele pode crescer muito ainda, e vai crescer, crescerá com certeza, porque onde se produzem os goleões hoje, é no centro-oeste, Mato Grosso, Mato Pima, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. E é muito mais fácil carregar isso para o Pará do que trazer para o Paraná. Desculpe a rima, mas é isso aí. Então é uma boa notícia para uma véspera, antivéspera de Natal, sempre uma boa notícia. Vamos deixar as pessoas um pouco alegres. e me acompanhe lá no site que eu falei, programamercadofuturo.com.br. Eu não sei se amanhã teremos um mais pecuário. Se tivermos, tudo bem, estarei aqui. Se não tivermos, boas festas para vocês todos aí do canal, também para os telespectadores. Aqui está o tempo, está bem feio mesmo, acho que vai chover, não sei se é só 2 milímetros. Vamos ver. Um abraço, Jorge. Um abraço para você, Antônio Rech. Teremos sim, amanhã, teremos toda a programação do Canal do Boi. No caso do Mais Pecuária, faremos uma reapresentação de séries de reportagens. Será um programa especial amanhã, meu caro Rech, que vai terminar com uma receita muito especial também da nossa chefe. Está virando chefe, a repórter Rosa Cabral. Obrigado, Rech. Agora a sequência de uma série de reportagens sobre a seca no Pantanal. Nós estamos revendo essas reportagens que foram gravadas num período bastante crítico este ano, com uma seca histórica no Brasil inteiro, no bioma também, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. As chuvas voltaram em novembro, melhoraram bastante a condição do bioma, mas ainda o Pantanal sofre com a estiagem deste ano. Vamos acompanhar, então, mais um episódio dessa série de reportagens com o repórter Vinícius Souza e também com imagens do Gadiel Chaparro. As variações climáticas no Pantanal exigem que os animais nativos da região ou que foram introduzidos no bioma sejam de fácil adaptação, tanto no período de cheia, que dura de outubro até março, quanto na vazante, que vai de abril até o mês de setembro. Os últimos anos foram marcados de maneira mais intensa pela estiagem, o que acendeu um alerta vermelho para a região quando o assunto é disponibilidade de água e alimento. Quando as gramíneas, que são as principais forrageiras consumidas, elas secam ou elas diminuem a disponibilidade, nós temos no Pantanal as áreas de cerrado, as áreas de borda de mata, capão, que apresentam algumas forrageiras que não são gramíneas, por exemplo, como o acuri, entre outras, que eles comem. E aí, nesse caso, as raças localmente adaptadas, elas são adaptadas a consumir esses recursos forrageiros. Um exemplo é o ovino pantaneiro, marcado pela sua fácil adaptação ao calor, rusticidade, capacidade de reprodução todo ano e tolerância a altas temperaturas. Diga-se de passagem, em setembro deste ano, os termômetros da região pantaneira registraram a sensação térmica de 48 graus. A ovelha pantaneira é muito adaptada à seca do Pantanal, porque ela come algumas forrageiras que nenhuma outra espécie consome. Por exemplo, ela come joá, ela come broto de aritcum, come malva. Embora a gente observou que algumas linhagens de Nelore adaptadas, numa situação de seca extrema, onde, por exemplo, só predomina em algumas áreas amalva, que é pouco consumida, eles começam a consumir também como emergência. Apesar de não ser muito exigente, o gado Nelore precisa de um olhar mais minucioso. Nesse período, a linhagem Lengruber mostrou potencial de adaptação surpreendente na região. Alvo de pesquisas da Embrapa Pantanal, tem garantido bom desempenho em um cenário de escassez. A rusticidade desses animais, são animais adaptados a essas situações de calor, de endoparasitas, de ectoparasitas, e isso é importante numa região tropical como é a nossa. Já são oito anos de trabalho com o Nelore Lengruber na Embrapa Pantanal. E em todo esse tempo de análise e desenvolvimento da linhagem faça chuva ou faça sol, em sua maioria, os resultados agradam. É um animal rústico. E essa rusticidade está sendo colocada à prova, principalmente em anos como esse, que foram extremamente secos, com contrastes enormes de temperatura, seca, dificuldades alimentares, e eles estão dando um desempenho bastante satisfatório no nosso núcleo de seleção de Nelore no Pantanal. E até que o volume das chuvas volte a crescer, a rusticidade desses animais é a garantia da sobrevivência na seca pantaneira. É direto do Pantanal, Sul Mato Grossense, que eu encerro essa reportagem. Até a próxima. Tchau, tchau. E ainda hoje, aqui no Mais Pecuária, mais um episódio dessa série de reportagens. O Ministério da Agricultura investe em um programa de qualidade que tem o objetivo de reconhecer empresas públicas e particulares, órgãos e cooperativas, a terem mais transparência na forma de atuar junto ao comércio e aos clientes. Uma portaria que institui o selo Mais Integridade, prevê a premiação de quem aplica boas práticas no meio rural. Reportagem de José Cunha. O selo Agro Mais Integridade foi instituído pelo Ministério da Agricultura no dia 12 de dezembro de 2018, com o objetivo de fomentar, reconhecer e premiar práticas realizadas por empresas do agronegócio, com visão na responsabilidade social, sustentabilidade ética e ainda o empenho para a mitigação de práticas de fraude, suborno e corrupção. Para a gente entender um pouco mais sobre o assunto, a advogada Ana Carolina Lamy vai explicar para a gente os propósitos do selo. O propósito do selo, todos os selos que foram instituídos por órgãos do governo federal, eles têm a intenção de provocar as organizações a buscarem processos mais padronizados que possam garantir uma estrutura mais transparente. E o aumento da transparência na gestão de uma organização auxilia o controle externo por meio dos órgãos que nós conhecemos, por exemplo, os próprios ministérios, as controladorias e os tribunais. E, ao fazer isso, ele também está fomentando a economia, porque, tendo processos mais transparentes, as organizações brasileiras se tornam mais atraentes para empresas estrangeiras que queiram, eventualmente, ter negócios com empresas que estão no Brasil. Ela também falou sobre os requisitos necessários para aqueles que desejam fazer parte do programa e ainda sobre as normas que regulam os programas de integridade no Brasil. Os requisitos, eles não estão previstos no manual. O próprio Ministério da Agricultura, o próprio MAPA, ele traz alguns parâmetros que vão ser considerados por ele para avaliar o grau de integridade de uma organização do setor agronegócio que a torne apta a obter o selo. Então, a primeira fonte para as empresas que têm o interesse em buscar essa certificação é olhar os requisitos que o MAPA estabelece lá no seu site e que estão, por sua vez, inspirados em algumas normas que regulam como que programas de integridade devem ser estabelecidos em organizações. Aqui no Brasil, principalmente, um decreto específico que regulamentou a lei anticorrupção. Esse decreto é de 2015 e ele estabelece qual é o passo a passo que uma organização tem que estruturar dentro do seu negócio para que se possa dizer que ela tem um programa de conformidade ou um programa de integridade. Então, inicia pela análise de riscos, passando pelo compromisso da diretoria, que é extremamente importante, adentrando na criação de documentos, políticas e outras normas internas que vão ser utilizadas para padronização de processos que vão promover essa transparência almejada, treinamento de todo o time da empresa para dar visibilidade às pessoas e conseguir mudar o setup dessa organização. E, claro, esse processo é repetício, ele vai sendo repetido progressivamente com a promoção do reforço constante e da conscientização e sensibilização constante das pessoas que estão na organização quanto à importância de se terem algumas ações ou algumas medidas que são ideais, não necessariamente para cumprir normas, mas sim para que ela tenha mais transparência e mais sustentabilidade, que esse é o principal propósito de se ter um programa de integridade. O valor agregado pelo selo pode representar para a empresa uma expansão no rumo dos negócios, com a abertura da possibilidade de negociação com grandes empresas que buscam esse tipo de referência. Do ponto de vista reputacional, a empresa fica muito bem cotada perante o poder público e os órgãos que vão fiscalizar a operação dela e também perante potenciais parceiros de negócio e clientes. Então, ao fazer isso, a empresa promove uma expansão do potencial de portfólio dela. Ela vai ter uma capacidade melhor de dialogar com grandes empresas e multinacionais, por exemplo, que vão exigir esse tipo de standard para negociação, além do que, na hipótese de uma fiscalização, ela vai ter muito mais documentação e uma estrutura muito mais organizada para dialogar com o órgão que está realizando essa fiscalização. Então, agrega valor à medida em que ela auxilia na organização interna da empresa, ao mesmo tempo em que ela faz com que essa empresa se torne mais atraente para parceiros de negócio, para, principalmente, clientes que possam ingressar no portfólio dela. E, para finalizar, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, falou com a gente sobre a importância do selo integridade. Veja o que ela disse. Olha, é um programa que informa o produtor rural, mas também informa as pessoas na cidade. Então, eu acho... E ele traz o agro-saber, ele traz informações corretas que, às vezes, as pessoas não têm. Então, eu acho um programa interessante e inteligente. Mudando o nosso foco aqui no Mais Pecuária, o mercado do gado gordo abriu esta quinta-feira com preços firmes, apesar das escalas já completas para 2021, informa o relatório do dia da Scott Consultoria. Em São Paulo, na comparação feita dia a dia, a cotação da novilha gorda subiu R$ 2,00 por arroba. Para o boi e vaca prontos para abate, cotações estáveis. Daqui a pouco a gente vê. O chamado boi comum, que é destinado ao mercado brasileiro, foi negociado a R$ 320,00 por arroba. A vaca R$ 300,00 por arroba e a novilha gorda em R$ 315,00 por arroba. São valores brutos, pagamento a prazo. Portanto, a diferença entre a arroba da novilha e do boi, R$ 5,00, segundo a Scott Consultoria. Negócios pontuais de até R$ 330,00 por arroba, segundo a Scott, já foram vistos em boiadas para exportação. Chamado boi China, por exemplo. João Pedro Couto e Dias, tudo bem? Tudo bem, Zé. Fechando bem a semana, né? Tudo bem a semana, tudo bem o ano, porque nós estávamos com uma preocupação como é que seriam esses últimos meses de 2021 e principalmente o primeiro trimestre de 2022. Esses preços sinalizam uma situação bastante razoável. Mudou aquele quadro. Aquele quadro que o produtor pecuarista vendeu em boi, a 250, 255, em que ele estava trocando seis por meia dúzia ou seis por 5,8, alguma coisa assim. Hoje mudou, já começa a sobrar alguma coisa para ele e isso é importante. Agora, o que chama atenção é o valor da novilha crescendo diariamente nos últimos dias, nos últimas semanas. Isso mostra que no primeiro trimestre do 2022, com certeza vai ter muita gente dando um toque no gado depois da estação de monta. Novilha que não estiver cheia, ela vai ser uma alternativa interessante de capital de giro para o pecuarista. Uma novilha com 16 arroba, ela vai valer mais de 5 mil reais. Então é importante. E é um animal fácil de você trabalhar, não é um animal difícil de trabalhar, é um animal de você criar. Então vai acontecer muito, vai voltar a ter aquela procura e aquela oferta de novilhas bem acabadas. Algumas novilhas chegando até 16, 17 arroba, principalmente essas frutas de cruzamento industrial, o modo que tem sangue e ângulos, especialmente em cima de vacada nelória. Isso é bom para a pecuária, vai ser uma maneira de dar um capital de giro para o pecuário e para o criador, especialmente, nesse momento, nesse primeiro semestre do ano que vem. Eu vou pedir para a nossa equipe, Karine, Samuel, colocar a cotação do boi gordo e depois nós vamos ver a novilha também da vaca. E, João, a observação desse relatório da Scott é o seguinte, as escalas estão compostas, completas para 2021 e, mesmo assim, o preço está firme. Num outro cenário, sem uma expectativa positiva, escalas completas derrubariam o preço do boi gordo. Derrubaram, né? No fim de outubro, eles melhoraram um pouquinho o preço do boi, que estava muito baixo, ampliaram um pouquinho as escalas, já veio derrubar o preço. Só não aconteceu isso porque voltaram os chineses para o mercado. Então, criou um novo cenário. Agora, o pecuarista, especialmente o criador, ele tem que se preocupar muito com a questão de alimentação, de pasto. Se ele tem um pasto bom, ele dá um suplemento no coxo, ele consegue engordar bênçãos novilha num prazo razoável. Então, daqui para frente, esse bezerro, desmamando com peso bom, essa bezerro, essa bezerra, ele tem um ciclo, ele pode encurtar o ciclo dele e melhorar a rentabilidade do negócio. Vamos ver a cotação do boi primeiro. Na sequência, a novilha, começando pela região sudeste. Barreiro e Cearaçatuba mantiveram os R$ 313,00 à vista. Nós falamos em R$ 320,00, R$ 325,00, no valor a prazo, valor bruto e a prazo. Esse valor é à vista já com descontos dos impostos. Na região, nenhuma alteração no preço na comparação com ontem. Vamos para o sul. Noroeste do Paraná teve R$ 1,00 de alta na Arroba, subiu para R$ 304,50, também à vista. E um detalhe, João Pedro, que você sempre comenta aqui também, esse é o preço mínimo, preço de referência da praça. Negócios pontuais ou não são realizados entre o pecuarista e a indústria. Vai depender da necessidade, da demanda da indústria, da qualidade do gado, da proximidade com o frigorífico e tal. Também sem alteração, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em Goiás e Mato Grosso do Sul, apenas alta em Campo Grande, alta de R$ 2,00 por Arroba, que veio a R$ 306,50 à vista. Em Mato Grosso, alta de R$ 2,00 em Cuiabá, capital teve R$ 2,00 por Arroba hoje, você vai ver já já. Vamos colocar Mato Grosso na tela, R$ 293,50. Nas outras praças, aliás, não, nas outras não. Norte e Sudeste, estáveis. E uma alta importante, grande, no Sudoeste, alta de R$ 5,00 por Arroba, que subiu para R$ 293,50, a mesma cotação da capital. No Nordeste, alta de R$ 2,00, no Oeste da Bahia, a única alteração, R$ 2,00 por Arroba de alta. E na região Norte, uma alteração apenas, alta de R$ 3,00 em Marabá, no Pará. Vamos ver a novilha agora. Vamos colocar a cotação apurada pela Scott Consultoria para a novilha pronta para abate. Novilha Nelore, não estamos falando da novilha de cruzamento. Olha, São Paulo, R$ 308,50. R$ 5,00 de diferença, como nós vimos. Porque esse valor, em São Paulo, R$ 313,00 à vista, aí R$ 308,50. Praticamente R$ 5,00 de diferença na Arroba do Boi e da novilha. Podemos mudar a tela. Vamos ver mais cotação da novilha. Rio Grande do Sul, R$ 10,45. O quilo. O quilo do Boi, no Rio Grande do Sul, R$ 10,75. A diferença no quilo, R$ 0,30. Vamos mudar a tela. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Alagoas e Bahia. Na Bahia, R$ 300,50. E a cotação do Boi, R$ 308,50. No Oeste, R$ 303,50. Está muito próxima a cotação da novilha, Nelore e a do Boi, no sul da Bahia, R$ 303,50. E mais uma tela de cotação da novilha. Maranhão, R$ 260,00. A cotação do Boi no Maranhão, R$ 200,00. Deixa eu ver aqui. Maranhão, R$ 279,50. Quer dizer, essa aqui é uma diferença um pouco maior. Mas, nas demais praças, nós vimos uma proximidade grande. Muito bem, João Pedro, novilha, então, bastante valorizada. Uma coisa que chamou atenção, o estado maior, que mora o rebanho do Brasil, Mato Grosso, ele está demorando para a reação dos animais lá. Não sei se fala, eu lembro que alguns criadores de Mato Grosso tiveram oferta de boi R$ 290,00 e poucos, R$ 93,00, R$ 94,00. Enquanto que em Rondônia, que é muito mais distante do centro consumidor, R$ 310,00, R$ 315,00. O Mato Grosso ou está havendo uma oferta muito grande ou os frigoríficos estão judiando dos matogrossenses lá. Agora, só um adendo naquele trabalho, naquela bela matéria do Pantanal. Duas coisas que chamam a atenção no Pantanal, nessa seca. uso de placa fotovoltaica buscando água, tirando água, bombas e levando água para o gado, a melhoria que deu na qualidade do gado. O gado, ao invés de tomar aquela água barrenta nos locais, disputando com jacaré e tal, não, botaram bebedouros e a placa fotovoltaica hoje é um fato muito comum no Pantanal. E para o homem pantaneiro, que fica isolado, o pantaneiro fica isolado, não tem acesso de redes, de energia elétrica, um programa do governo do estado mais a concessionária, levando energia solar para mais de mil moradores no Pantanal. E a alegria desse pessoal quando chegar, quando pode tomar uma água gelada, ter uma geladeira para guardar a carne, esse trabalho recebeu a destaque mundial, ganhou um prêmio a nível mundial em termos de sustentabilidade. O Pantanal, e o Pantanal, você vê a cor bonita hoje com as chuvas, o verde que voltou ao Pantanal. É verdade. É isso aí, João Pedro Couto e Dias, muito obrigado pela sua participação, feliz Natal para você e para a sua família também. E para nós que estamos assistindo, um bom Natal e um bom 2022, vamos continuar na luta, né? É isso aí. Obrigado, João. Até a próxima. Intervalo, já voltamos. Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Cuiabá, capital do Mato Grosso. Céu nublado e tem previsão de chuva, chuva boa, 14 milímetros de precipitação segundo a meteorologia. Agora, direto da redação do Canal do Boi, as informações do portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com. Boa tarde, Douglas Silvério. Olá, Zaidan. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o programa Mais Pecuária. Eu destaco para vocês que o índice de preços ao produtor de grupos de produtos agropecuários, o IPPA-CPEA, recuou 1,1% de outubro para novembro, em termos nominais. Este foi o terceiro mês de quedas. O resultado reflete as variações negativas observadas para o IPPA-Grãos e para o IPPA-Hortifrutícolas. Em contrapartida, o IPPA-CANA, CAFÉ e o IPPA-PECUÁRIA avançaram. Segundo o CPEA, para o grupo de grãos, a retração está relacionada às desvalorizações do arroz em casca, do milho e da soja. Em relação aos hortifrutícolas, quedas importantes foram observadas para batata, tomate e uva. Entre os produtos da pecuária, o resultado ocorreu pelo avanço dos preços nominais do boi gordo. E a notícia completa, ela está disponível lá no nosso portal sba1.com. Zaidan, é com você. Obrigado, Douglas. A produção da agroindústria brasileira, entre outubro do ano passado e outubro deste ano, caiu 11,3%. Constataram técnicos da Fundação Getúlio Vargas com base no índice de produção agroindustrial brasileira, o PIMAGRO. Para até o final de 2021, ou seja, faltando novembro e dezembro, a tendência também é de baixa. Veja o que disse a Walter Pulga Jr., o pesquisador Felipe Serigatti, da FGV Agro. E os números apurados pela FGV Agro mostram que a agroindústria realmente teve uma queda acentuada na produção. Eu tenho aqui comigo o professor Felipe Serigatti, que é pesquisador da FGV Agro e vai explicar o que ocorre, pelo menos, até outubro. e a perspectiva para o final deste ano. Felipe, obrigado por ter aceito o convite. Vamos começar falando do que ocorreu com a agroindústria. Não deveríamos ter um crescimento este ano? Pulga, em primeiríssimo lugar e eu que agradeço o convite. Pois é, então, a nossa projeção, a nossa expectativa este ano é que a agroindústria crescesse e crescesse de forma robusta. Por que isso? De um lado, 2020 foi um ano complicado, principalmente para produtos não alimentícios. Então, a gente tinha uma base estreita. E aí, qualquer número maior que surgisse em 2021 já representava um crescimento significativo. Foi o que aconteceu em janeiro e fevereiro. Exatamente. O início do ano começou com fôlego, principalmente entre os produtos não alimentícios. Produtos alimentícios e bebidas não começou com o mesmo fôlego, mas calma lá, não contraiu o ano passado. Para produtos alimentícios e bebidas, na hora que veio a pandemia, a demanda por esses produtos aumentou. Produtos alimentícios ao longo de todo o ano, bebidas a partir do segundo semestre. No entanto, conforme a gente foi avançando, principalmente na virada do primeiro para o segundo semestre desse ano, a agroindústria acabou perdendo fôlego. Bom, essa queda começou em julho. Chegamos com uma baixa no Pimagro, que é o índice que mede a produtividade da indústria, da agroindústria, uma queda de 11,3%. Se chegamos em outubro com esse número, como seria final deste ano agora em dezembro? Pois é, então, infelizmente, antes, até setembro, nós tínhamos uma projeção de crescimento de 2%, era o nosso cenário base, nosso cenário pessimista, era de uma leve contração de 0,5%, só que esses números de outubro aproximaram as nossas projeções bem mais do cenário pessimista do que do cenário base em números. Olha, nossa projeção hoje, nosso cenário base hoje é agroindústria em 2021 vai fechar em algo entre 0 e menos 0,5%, ou seja, entre estagnado e uma leve contração. pesou muito também a queda desde o início do ano, no estudo de vocês, dos produtos alimentícios e bebidas. Houve uma queda acentuada até outubro, 15,5% de baixa. O que ocorre no caso dos produtos alimentícios e bebidas? O consumidor saiu do mercado? O que ocorreu? O consumidor definitivamente não saiu do mercado. O consumidor está com menor poder de compra. isso a gente vê claramente porque a inflação está acelerada no momento que a gente está conversando aqui, a gente está operando a economia brasileira com uma inflação de dois dígitos, mais de 10%. A gente for perguntar para quem está aqui nos vendo, nos ouvindo, e aí, quem teve a sua remuneração reajustada em dois dígitos esse ano? Praticamente ninguém, ou seja, a inflação corroeu o poder de compra de uma fração grande do nosso mercado interno como se não bastasse. Então, de um lado, o poder de compra diminuiu. Foi só isso? Não foi. Nós estamos passando por um período de uma inflação de alimentos. É verdade, gente, essa inflação de alimentos já está desacelerando. No momento que a gente conversa, quem é que está apertando a inflação na economia brasileira? Combustíveis e energia. Não é alimentos. Ainda está alto, mas está desacelerando. de qualquer forma, ao longo do ano, nós tivemos justamente esse cenário. De um lado, contração do poder de compra, esses indivíduos têm menos recursos para conseguir adquirir os bens, os alimentos. Só que esses alimentos ficaram ainda mais caros. Entre os alimentos que ficaram mais caros, há um destaque para a carne em geral. Mas o que pesou mais no estudo quando você analisou, os técnicos analisaram aí os produtos alimentícios e as bebidas? Onde foi o calcanhar de aqueles? Então, essa também é uma notícia que não é das mais confortáveis. Porque você não tem, olha, o único segmento que empurrou todo esse grupo para baixo. Não. Essa contração foi praticamente generalizada. Ou seja, gente, não é um fator isolado. Provavelmente. Não é um fator que está dentro do setor, dentro da agroindústria. Na verdade, a indústria brasileira como um todo está perdendo fôlego. A gente observa com maior intensidade na agroindústria porque a base da indústria geral, a indústria toda brasileira, lá em 2020, foi horrível. A indústria brasileira contraiu muito forte em 2020. Então, tem uma base muito estreita. Quais são esses fatores? Vamos olhar do lado da oferta? Gente, custos de produção estão elevados. Energia, combustíveis, fretes, containers, embarcações, peças, partes e componentes. Não é nem apenas um problema de custo, é um problema de eu fiz o pedido, só que eu não estou conseguindo receber os meus insumos de produção. Então, do lado da oferta já tem esse problema. E do lado da demanda, bom, aí a gente já conversou justamente a corrosão do poder de compra do nosso mercado interno. Para, no caso, de produtos não alimentícios, a situação não chega a ser tão grave. Para produtos não alimentícios também teremos uma baixa acentuada porque outubro foi uma queda de 6,2% no PNAG. Exato. Produtos não alimentícios ainda tem como terminar o ano em campo positivo. Mas, vamos ter que olhar esse número com um pouco mais de cuidado. Pode ser aquele positivo, mas não que esteja refletindo, olha, o setor está caminhando super bem. Não, está refletindo aquela base estreita do ano passado e mesmo com uma produção menor esse ano, representou um crescimento. Por exemplo, a indústria têxtil, ela sofreu muito o ano passado. A gente esperava que esse ano houvesse uma recuperação, primeiro semestre ela apresentou uma boa recuperação, mas, ao longo do segundo semestre, tem perdido fôlego. Gente, o que está refletindo para nós? Além dos problemas do lado da oferta e eu preciso dos meus insumos de produção e eles não estão chegando, quando chegam, chegam caros, está refletindo a corrosão do poder de compra no nosso mercado interno. Olhando para o próximo ano, 2022, a pergunta que todos fazem, será melhor ou será pior para a agroindústria? Tem chance de ser melhor, mas tem algumas variáveis que a gente tem que permanecer atento para determinar se esse número vai para campo positivo ou vai continuar passeando nessa coisa entre zero e levemente negativo. de um lado, o lado da oferta deve melhorar? A parte de insumos, fretes marítimos, não vai voltar ao que era o nível pré-pandemia, mas não deve ficar tão apertado como estava, por exemplo, setembro desse ano, setembro desse ano, a média do custo do frete de contêiner marítimo estava a mais de 11 mil dólares. Tudo bem, agora a gente está operando com 9 mil dólares o contêiner, mas há um ano atrás era 2 mil dólares. Olha o choque de custo que é isso. Porém, outros custos talvez a gente tenha dificuldade de sentir algum refresco. Um deles, energia elétrica. Essa daí, até abril, a gente vai operar com uma bandeira diferenciada. Ok, Felipe, e combustíveis? Aí combustíveis, o petróleo tem projeção de operar em patamares menores ao longo do ano que vem. Oba, então a gasolina, óleo, diesel, frete vai ficar mais barato aqui no Brasil, certo? Depende. Depende de quem? Justamente da taxa de câmbio. A gente pode, se a nossa taxa de câmbio, se a nossa real perder valor, se a nossa taxa de câmbio subir, a gente pode não sentir a queda dessas cotações, por exemplo, do petróleo no mercado internacional. E aí vocês vão dizer, mas o que está condicionando para onde vai a taxa de câmbio? Entre outros fatores, 2022 é um ano eleitoral, temos um processo inteiro para percorrer e como é natural em ano eleitoral, vai ter muita oscilação, muito nervosismo no mercado. Bom, você acaba de ouvir o professor da FGV, a FGV Agro, o pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigatti. Está aí o recado. Tome cuidado, de olho na informação. Passamos o recado? Com certeza. Agradeço mais uma vez a entrevista do professor Felipe Serigatti, Walter Puga Jr. de São Paulo. Muito bom. E agora nós vamos conferir a mensagem de final de ano da Ricardo Nicolau Leilões. 2021 vai encerrando e deixa um rastro muito bom. Um rastro de muito trabalho, muita dedicação e principalmente de muita superação na pecuária brasileira. Graças à parceria do Canal do Boi, do Agrocanal, do SBA de maneira em geral, a Ricardo Nicolau Leilões tem conseguido a cada ano crescer, aumentando equipe, aumentando clientes e aumentando também a nossa satisfação em poder contribuir para unir as partes de maneira justa. Fica aqui o meu desejo de um Feliz Natal, de um 2022 abençoado e pode ter certeza que a pecuária vai fazer toda a diferença no ano que vem. Tomara que faça a diferença. Obrigado, Ricardo Nicolau. O Ministério da Infraestrutura, por meio da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres, publicou no Diário Oficial da União desta quarta-feira a liberação da concessão da ferrovia Ferroeste. Uma ótima notícia de final de ano. Reportagem de José Cunha. O requerimento havia sido feito em setembro pela Ferroeste e no dia 9 de dezembro, o Secretário Nacional de Transportes Terrestres tomou a deliberação publicada hoje. De acordo com o secretário Jaime Ferruc, este foi o último ato administrativo autorizando a concessão desse trecho entre Dourados e Maracajú que passa a compor a nova Ferroeste. A ferrovia terá 1.300 quilômetros desde Maracajú, passando por Dourados, no Mato Grosso do Sul, Guaíra, Cascavel, Guarapuava, até o porto de Paranaguá, no Paraná. O investimento de aproximadamente 10 bilhões de reais será privado, concedido para exploração por meio de leilão, a ser realizado já no próximo ano. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha. Mercado financeiro, o dólar comercial fechou a última sessão da semana a R$ 5,66, com queda leve de 0,08%. E o índice Bovespa, principal índice que mede os negócios realizados na B3, a Bolsa de São Paulo fechou com queda, mais uma queda de 0,35% a 104.876 pontos. Intervalo comercial, já voltamos. Mais Pecuária, volta com imagens ao vivo do céu de Curitiba, capital do Paraná. Antes de chamarmos o nosso próximo destaque, vamos falar de Curitiba, tarde clara, algumas nuvens e não tem previsão de chuva por lá. Muito bem, você viu aí a vinheta que traz a série de reportagens sobre a seca histórica no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Agora há pouco vimos um episódio que mostrou a importância da qualidade da água para os animais. Nessa reportagem, a gente repete que essa série foi gravada no período crítico da seca, antes da chegada das chuvas em novembro e serve como alerta e serve para mostrar os efeitos da estiagem para o bioma. Vamos ver mais um episódio na reportagem de Vinícius Souza. O Pantanal de ciclos amargou em 2021 uma das maiores secas já enfrentadas pelo bioma. O nível do Rio Paraguai chegou a registrar 61 centímetros negativos, um centímetro de diferença do número recorde que marcou a década de 60. Desde o ano passado o Pantanal e o gado estão passando por momentos bem críticos e também históricos. Estiagens como essa nós só presenciamos na década de 60. Então, principalmente, a falta d'água para a descendação animal é o fator mais crítico. Sofrimento para a pecuária. O gado que antes convivia com as cheias históricas agora caminha sobre o que restou do pasto nativo. Situação difícil que coloca à prova o trabalho do produtor rural pantaneiro. Não está fácil, é o açude, né? Ou a pilheta, que uns conhecem o pilheta dos bebedores, ou o açude. E na minha invernada só tem um açude que compor do gado. E daí a gente fez aquele trabalho de fechar o açude, jogar água para vazante, é complicado. O que tem salvado boa parte dos bovinos da região é a rusticidade, trabalhos com melhoramento genético e de adaptação a condições extremas permitem que mesmo em tempo de sol a pino, o gado consiga sobreviver. Essa rusticidade está sendo colocada à prova principalmente em anos como esse, que foram extremamente secos, com contrastes enormes de temperatura, seca, dificuldades alimentares. É, o ideal é se preparar para situações como essa, já que apesar da expectativa de chuvas à extrema seca, de acordo com alguns especialistas, deve durar pelo menos até o próximo ano. Enquanto isso, a dona Eronildes tem apenas um desejo. Meu sonho é ver o Pantanal cheio d'água e eu correndo de barco aí. De Corumbá, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Muito bom. De uma série de reportagens para outra que o Mais Pecuária tem exibido. agora sobre a raça Cindi, que cresce bastante no Brasil. Veja mais um episódio produzido pela equipe do Terra Pecuária. Uma raça e suas inúmeras aptidões. Oferecimento Cindi Castilho, Fazenda Camparino, Cindi Porangaba, Cindi OT, Cindi Cerrado, Cindi J. França, Cindi Baguaçu, Cindi Dom. Produção Terra Pecuária A carne de qualidade se tornou uma exigência de mercado. Nesse sentido, a raça Cindi vem como um coringa, tanto para os cruzamentos industriais como na característica de precocidade de acabamento. É isso que vamos mostrar no episódio de hoje. O Brasil tem se apresentado ao mundo como um celeiro com capacidade para alimentar os mais de 7 bilhões oitocentos e setenta e quatro milhões de habitantes da terra, distribuindo por mais de cento e cinquenta países a nossa proteína vermelha. Uma responsabilidade que tem feito os pecuaristas buscarem meios de aumentar a produtividade. O cenário das exportações de carne bovina processada e in natura batendo recordes com mais de 2 milhões de toneladas só em 2020 correspondem a um crescimento de 8% em comparação ao mesmo período em 2019, confirmando que estamos correndo contra o tempo e em direção a uma maior valorização no bolso do produtor. Afinal de contas, de acordo com a Associação Brasileira de Frigoríficos Abra Frigo, houve um aumento na receita saltando de 7,6 bilhões. em 2019 para 8,4 bilhões em 2020. Só a China registrou um aumento de 6,3% no consumo. Diante dessa realidade, a raça cinde se firma como uma alternativa para aumentar a lucratividade no gancho. Uma raça que, como se diz, entrega aquilo que promete. Então, ela é um animal precoce no seu acabamento e no seu rendimento de carcaça. Isso tem agregado muito valor e aumentado a procura pelos reprodutores da raça cinde. Quando você faz um cruzamento entre cinde com raça zebuína ou com raça europeia, continental, britânica, você evidencia mais esse acabamento de carcaça, essa precocidade que o cinde empenha sobre essas outras raças. Então, você tem exatamente um animal que o mercado procura tanto para quem vai terminar esse animal, o produtor, como para o frigorífico, porque ele vai ter uma carcaça extremamente bem acabada, com cortes nobres evidenciados. Os exemplos práticos de quem tem desafiado e comparado os resultados só confirmam os motivos do cinde estar em plena ascensão no Brasil. Olha só essa boiada, né, Adaldinho? Essa boiada é meio sangue cinde com cenepal e ela tem 16 meses. E a gente tem feito vários trabalhos em diabate técnico, nós já fizemos 12, nós fizemos cinde puro e cinde com nelore. Cinde com nelore, os nossos resultados são fantásticos. em um período de 100 dias, a média 8,5 9,2 de ganho líquido com rendimento de 59 59,5 já o cinde puro, o máximo que eu tive na média foi 58,5 cinde conelore 59,3 é minha média. Esses animais foram adquiridos do Cláudio Totó, o grande criador de Zebu, posso dizer, porque cria guzerá, cria nelore e cria cinde e comprou touros nossos, reprodutores nossos e colocou nas vacas guzerá e vacas nelore. Resultado disso, os animais com 16 meses e hoje com 485 quilos e a gente já tem uma experiência de apathe anteriores, nós confinamos uma boiada de 20 meses, ela saiu com 24 meses com 304 quilos com 58% de rendimento. Então, acho que essa é a busca de qualquer pecuarista, é você buscar precocidade com qualidade de carne. 180 dias de semi-confinamento com 190 quilos de ganho, é uma coisa expressiva, é rentável para o criador. Aqui nós temos um lote de cruzamento, de meio sanguicíndico nelore, nascido no Mato Grosso, criado totalmente a pasto. e que atingiu o acabamento e o peso necessário para entrar em reprodução muito cedo. Essas fêmeas estão sendo preparadas para serem receptoras do projeto tanto do Cinde como do Nelore. Então, o que nos chama a atenção é que realmente esses animais entram em reprodução muito cedo, não só por causa da heterose, mas também por causa da precocidade que o próprio Cinde apresenta. A raça Cinde em si já tem essa característica. E depois, após a transferência dos embriões, o que nós verificamos é que essas fêmeas têm altíssima habilidade maternal e criam muito bem seus bezerros. Então, são receptoras de excelente qualidade. A gente tem experiências lá com o Nelore fazendo o Cinde Nel há mais de 10 anos já e há pouco tempo estamos fazendo também o Tricross, que é filhas de F1, Nelore com o Cinde com o Toro Angus, que é o nosso Tricross. E estamos vendendo os bezerros, para te falar a verdade, antes da desmama, que já tem clientes já reservando bezerros, compradores que compraram nos leilões anteriores e obtiveram muito sucesso. Então, o Cinde, o diferencial dele é o rendimento de carne e o baixo consumo, porque ele produz um bezerro todo ano e você consegue ter até 20% a mais de bezerros por ano. Por quê? Porque a vaca Cinde é menos exigente, ela come cerca de 15%, 20% a menos do que raças taurinas e ela também consegue desmamar um bezerro pesado todo ano, tem uma boa habilidade materna, além da docilidade que o gado traz também, que a docilidade causa menos estresse para o rebanho. E menos estresse, tem mais taxa de preenheios, mais bezerros desmamados e o nosso foco lá em Goiás é desmamar bezerro pesado. O diferencial das fêmeas provenientes de cruzamento com Cinde realmente tem sido um plus que leva mais eficiência para qualquer projeto. Pensando nas fêmeas Cinde Neo, o Cinde vai trazer a fertilidade que o Cinde tem com a precocidade sexual, as fêmeas emprenhando jovens em torno de 15, 16 meses, 14 meses a pasto e desmamando também o bezerro pesado, visto que o Cinde tem em sua essência a pitidão leiteira, uma raça de dupla pitidão então para o cruzamento o Cinde vai trazer essa habilidade materna podendo então desmamar bezerros mais pesados e trazendo uma valorização na desmama desses bezerros de cruzamentos e não perdendo em sua essência a rusticidade do Cinde a resistência do Cinde a ecto e endoparasitas que nós vamos conseguir esse cruzamento zebu e ainda trazer qualidades ainda diante da adaptação ao meio ambiente que nós temos aqui na nossa realidade desde 2004 o Cinde já vem fazendo esse cruzamento com o Nelore já fizemos também cruzamento com Lavina Cinde com Lavina que a Lavina é Guzerá com o parto suíço e o Cinde vem agregando bastante nesses cruzamentos animais com bastante precocidade tanto na parte reprodutiva como na parte também produtiva né e até a gente 2020 agora com as nossas mestiças né de Cinde com o Nelore a gente percebeu algo muito interessante a gente fez a primeira IATF nelas e elas com 16 a 18 meses de idade já estavam todas anatomicamente preparadas para concepção né não importam os desafios e as tecnologias o Cinde sempre se empodera como aqui na fazenda Tabaju onde o intergado tem surpreendido nos ganhos médios diários e na conversão alimentar a gente colocou o aparelho da eficiência alimentar as balanças do car e a gente vem percebendo que o Cinde come 2kg menos que a média e na hora do abate ele dá um rendimento bom então essa boiada que vocês estão vendo hoje é uma boiada meio sangue Cinde Senepol com Nelore é um tricross e é uma boiada 16 meses que nós vamos fazer um abate técnico eu acho que ela vai surpreender o ganho porque ela entrou com 290 kg e ela ainda tem 30 dias de confinamento e ela praticamente já está pronta no abate os benefícios são muito interessantes para o mercado internacional apesar de ser um animal de frame mediano tamanho das peças é muito avantajado então quando você pega um animal a carne quando ela é destinada ao mercado internacional o que acontece o frigorífico se evidencia de um preço melhor quando você tem peças de tamanho maiores e as peças nobres que é contra filé picanha alcatra no Cinde na raça Cinde a área de olho de lombo é extremamente grande isso faz que você tenha umas peças avantajadas isso faz um preço melhor no mercado internacional você vai ganhar aqui na rusticidade na produtividade na precocidade porque essa raça Cinde ela chega mais precoce você pelas provas de ganho de peso que eu já tenho feito e observado é a raça que mais apresenta acabamento de carcaça antes de terminar a prova animais já na adaptação já começam a decompositar gordura na sua carcaça então o cruzamento industrial utilizando o Cinde pra mim é o grande futuro da pecória brasileira quem usa se apaixona se encanta pela produtividade pelos resultados eu comprei 20 tourinhos e fiz o cruzamento com o Nelore que deu o Cinde Nel eles nasceram pequenininho e eu achei que não ia ser grande coisa e no passar de dois meses eles bateram ficaram superior aos Nelore puro e aí foi aonde que eu falei não eu tenho que virar é pro Cinde e fui lá e comprei mais 20 doadoras Cinde comecei a fazer embriões e as doadoras ajudando também foi aonde que nós crescemos é um gato que dá carcaça frigorífica extraordinária você quer uma vaca boa pra leite também você vai ter como também você vai ter carne no Cinde ela tem essa bondade toda de dar sua contribuição pra o criador e aí só pagar a conta quem tem resultado é o que o Cinde faz é pagar a conta porque paga mesmo é o que o Cinde uma raça e suas inúmeras aptidões oferecimento Cinde Castilho Fazenda Camparino Cinde Porangaba Cinde OT Cinde Cerrado Cinde J. França Cinde Baguaçu Cinde Dom Produção Terra Picoária Muito bem Você vê agora a mensagem de final de ano da Connect Leilões empresa parceira nossa que realizou os principais organizou os principais leilões da raça Cinde do Brasil Nós da Connect Leilões queremos agradecer a todos os amigos que ficaram conosco conectados nesse ano de 2021 um ano de muita luta de muita batalha de muito esforço de muita superação e junto com você criadores parceiros e amigos do canal do Boi conseguimos vencer essa batalha E desejamos a você criador um 2022 cheio de paz saúde harmonia e uma determinação do tamanho que a pecuária brasileira merece Se conecte aqui Obrigado a equipe diretoria da Connect Leilões pela mensagem sucesso para vocês um bom Natal a todos aí Intervalo comercial já voltamos Mas pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Caxias do Sul Céu com poucas nuvens e também sem previsão de chuva segundo a meteorologia Quem ainda não comprou os itens tradicionais para ceia ou para o almoço de Natal com a família vai pagar mais caro do que no ano passado Bom isso aí a gente já sabe já viu já sentiu Mas vamos registrar isso aqui numa reportagem que vem do Rio Grande do Sul pelas mãos da Viviane Lara Consumidores que optarem por aves natalinas para as festas de final de ano vão pagar mais caro cerca de 50% se comparado ao mesmo período do ano passado Nós conversamos com o analista da Epagre de Santa Catarina e ele falou mais sobre o cenário atual Vamos ver A partir de setembro outubro começa a produzir aves natalinas que geralmente acabam sendo estocadas para ser colocadas no mercado nesse período A gente não verificou esse crescimento tão expressivo na produção no segundo semestre O que a gente verificou os dados mais positivos foram no primeiro semestre que é esse consumo corriqueiro que é o consumo para embutidos derivados do Peru agora no segundo semestre a gente verificou inclusive algumas variações negativas não pode ser que feche o ano até mesmo com uma queda ou com uma variação menos expressiva do que essa registrada até o momento porque provavelmente porque deve haver uma migração do consumidor de Peru para outras carnes e aí as aves natalinas as demais aves natalinas ganham espaço por terem um preço mais competitivo do que o Peru em relação ao último trimestre do ano passado comparar o último trimestre do ano e vinte com os preços de agora de novembro de dezembro a gente vai verificar um aumento de 40% a 50% e alguns cortes mais inclusive depende de cortes depende da variação do mercado local também mas na média vai ficar em 40% a 50% essa variação entre esses dois períodos em síntese ele acabou acompanhando o aumento no custo de produção em grande medida embora com um pouco de atraso mas ao longo desse ano as empresas acabaram tendo que repassar o custo de produção para o preço atacado e por consequência o preço ao consumidor de Cruzalta no Rio Grande do Sul Viviane Lara a proximidade com a agora das festas de Natal compras de última hora dos consumidores do Brasil mexeram essas coisas todas mexeram com os preços da suínocultura independente informações de lideranças do setor o repórter José Cunha agora ao vivo tem mais informações direto da redação boa noite Zé Olá Zaidan boa noite para você e a todos que nos assistem também pois é Zaidan nas vésperas do Natal os preços da carne suína tiveram uma leve alta em algumas praças nesta quinta-feira em São Paulo o preço chegou a R$ 6,93 o quilo na semana passada os valores das negociações ficaram entre R$ 6,40 a R$ 6,66 o quilo no mercado mineiro o preço subiu de R$ 6,40 o quilo vivo para R$ 6,70 de acordo com as informações da Associação dos Sino-Inocultores do Estado de Minas Gerais as boas vendas colaboraram para mudar o ambiente do mercado o que também forma preço e é isso que está em curso viu Zaidan boas vendas somado a melhores expectativas eu volto com você legal obrigado Zé até a próxima veja agora a mensagem de final de ano da MB Leilões alô amigo cliente alô amigo pecuarista você parceiro cliente da MB Leilões parceiro cliente do Caldoboi nós estamos passando aqui para te agradecer por esse ano maravilhoso 2021 foi um ano que nós colhemos bons frutos que nós caminhamos lado a lado com você que nós vimos a pecuária brasileira crescendo alavancando se firmando no cenário nacional a pecuária brasileira que por muito tempo nós sempre falamos que tinha condição de atender a demanda mundial de proteína vermelha e a pecuária brasileira se firmou se colocou no lugar de destaque então nós da MB Leilões nós do Caldoboi te agradecemos muito pela parceria pela confiança e pelo belo trabalho que vocês fazem em prol da pecuária brasileira falar que nós realizamos mais de 54 leilões mais não 54 leilões de Gadecorte 12 leilões de produção 66 leilões realizados no ano de 2021 falar que nós estaremos firme e forte com você no ano de 2022 acreditamos e muito no ano de 2022 será o ano das nossas vidas será mais um ano de destaque para a pecuária brasileira será um ano de fortalecimento um ano de crescimento um ano que com certeza entrará também para a história da pecuária brasileira o 20 foi bom o 21 foi maravilhoso e o 22 vai ser melhor ainda mas para tudo isso acontecer precisa de você homem e mulher de campo continuar lutando trabalhando de sol a sol e fazendo a lição de casa então nós queremos destacar de que passa mais forte de vocês levando boas oportunidades bons negócios tanto para o Amico que compra tanto para o Amico e Vente contamos com vocês e estamos aqui juntos para poder continuar trilhando o nosso caminho o nosso sucesso eu conto com vocês aguardo vocês para 2022 e eu quero aqui agradecer a equipe da Embelelões parabenizar todo o trabalho da equipe da Embelelões parabenizar toda a equipe do Galão do Boi toda a equipe do SBA falar que realmente foi um ano que todo mundo se superou todo ano mostrou a capacidade que tem para fazer e sempre agradecer a Deus e a família a Deus pela minha saúde pela minha profissão pela família que Deus me deu e a minha família por estar sempre comigo apoiando incentivando e me levando adiante eu conto com vocês para que possamos fazer um ano de 2022 ainda melhor obrigado a vocês um bom Natal um próspero ano com muita saúde e paz porque o resto com certeza nós iremos atrás e atenção amanhã véspera de Natal teremos ou a previsão é de temporais em áreas do Nordeste brasileiro quem traz os detalhes é a Renata Ferreira olá Renata olá Zaidan olá a todos é temos sim previsão de temporais amanhã principalmente como você disse em áreas do Nordeste brasileiro chove forte no Centro-Oeste Sul da Bahia e também nos estados aí do Maranhão e Piauí além de previsão de chuva a qualquer hora do dia entre João Pessoa e Natal e em Salvador Segipe Alagoas Pernambuco e Ceará as pancadas serão um pouco mais passageiras e na véspera de Natal Zaidan no Sudeste brasileiro o tempo vai continuar instável e com chuva na metade norte e leste de Minas inclusive em Belo Horizonte no Espírito Santo Rio de Janeiro e Vale do Paraíba em São Paulo na capital paulista o sol volta a aparecer entre nuvens e não chove viu e falando em tempo firme no sul o sol predomina em grande parte da região as temperaturas voltam a subir aí de forma gradativa na costa do Paraná e também Santa Catarina pode chover de forma rápida mas intercalando aí com períodos de sol na região mais central os temporais persistem em Mato Grosso Goiás norte de Mato Grosso do Sul e também Distrito Federal com alta chance de transtornos especialmente aí no norte goiano nas demais áreas da região a chuva será isolada no período da tarde e a sexta-feira no norte do país será marcada por temporais no Tocantins também litoral do Amapá sul do Pará e oeste do Acre nas demais áreas chove a partir da tarde Zaidan é com você obrigado Renata e eu recebo agora o leiloeiro Gabriel Borges para a sequência de vendas especiais hoje à noite do Genética BR venda de sêmen de reprodutores Nelore outras raças ebuínas e também de raças taurinas tudo bem Gabriel ontem nós tivemos essa venda especial comandada pela equipe da Connect Leilões direto de Londrina que passou o bastão para você que comanda hoje direto do estúdio Azul em Campo Grande Boa tarde Zaidan sempre uma satisfação enorme estar aqui no teu programa eu brinco muito com o nosso amigo Adriano Faleiros eu falo que você é mais pequente que ele porque quando eu venho aqui realmente a venda ela é muito boa e ontem não foi diferente ontem eu vim aqui nós fizemos a propaganda dos pacotes nós fizemos a propaganda de alguns touros e é impossível mostrar todos aqui em 20 minutos que é o tempo que a gente tem mas realmente ontem foi uma venda excepcional inclusive se quiser já ir colocando o lote na tela eu coloquei hoje alguns pacotes daqueles pacotes promocionais eu queria pegar de onde eu parei para frente se não não consigo mostrar tudo coloca para mim o pacote número 18 primeira pergunta a vontade essa modalidade de apresentação dos lotes em pacotes quer dizer linhagens parecidas funcionou bem o telespectador gostou o pecuarista gostou o que a gente tem assim para quem trabalha em cima de projetos de produção ele às vezes opta por um reprodutor específico para trabalhar uma leva de matriz já pensando para 3 anos para frente 2 anos na hora que ela entrar em fase reprodutiva ele já entrar com outro touro acontece isso mas em gado comercial onde você tem aí a segurar a fêmea e abater o macho a gente tem aí independente do touro e a gente faz questão de trazer nos pacotes criatórios similares você viu ontem que eu mostrei aqui a gente trabalhando aqui na Viraí Camparino e na Viraí juntos então realmente os pacotes eles visam o que? sempre o Genética BR foi um programa voltado para a venda direta é preço para o consumidor então aqui a gente trabalhando vendendo direto do botijão para o produtor rural não tem comissão então a gente ganha muito ponto em relação aos outros shoppings de genética porque a gente vê aí leilões de genética onde tem inserido a comissão nada contra é que o nosso projeto aqui é para a venda direta de sêmen ao consumidor final e o consumidor final não é só o pecuarista a gente tem aqui grandes parceiros dentro do Genética BR grandes assessorias veterinárias que trabalham fazendo IATF para clientes aí no Pantanal na região do Mato Grosso que são clientes aqui e se abastecem aqui do nosso estoque de sêmen então grandes grandes projetos pecuários hoje estão consumindo sêmen aqui do Genética BR e os pacotes vieram justamente para que? para privilegiar mais oferta para privilegiar mais oportunidades nessa reta de final de ano nessa reta de final de ano justamente esse pacote é o 18? é o 18 está aí na tela esse pacote Zaidan para você ter uma ideia são dois touros aí excepcionais é três na verdade né esse pacote a gente traz templo da zebe aqui nós estamos trabalhando uma genética antiga porém extremamente atual dada a qualidade genética dos reprodutores que a gente está trazendo templo da zebe aí nós estamos falando de VR nós estamos trazendo agasalho da zebe e ovni MJ do Sabiá então três touros o pacote é o de 200 doses o investimento é pequeno 4 mil reais está em um ticket médio de 20 reais por dose isso é muito barato então olha o touro aí né identificado ali ovni esse touro já estava em fim de carreira essas imagens aí você pode ver que a qualidade é a qualidade de antigamente né mas é um touro excepcional olha olha o agasalho da zebe a explosão de carcaça que tem esse touro virilha lá embaixo grande profundidade arqueamento de costela esse é o pacote número 18 e aí no caso Gabriel são quantas doses de cada touro são três touros no caso do pacote 18 e aí a gente tem pacotes mistos que eles vão se alterando e vão trocando as doses por reprodutor no pacote 18 são 12 doses do templo 15 do agasalho e 173 doses do ovni que isso aí integralizando 4 mil reais 200 doses aí pode colocar o lote número 19 19 aí a gente inverte são dois touros três touros só que aí sai o templo e entra o Thatcher o Thatcher é um fenômeno o Gizan também dá uma olhada Gizan MJ do Sabiá é um touro fumaça dá uma olhada o tanto que ele é bom e o Thatcher é o espetáculo à parte não é uma foto apenas mas é um touro excepcional só para você ter uma ideia o Gizan é um touro superior para marmoreio e também para peso ao nascimento ele é iguaçu da apagador em vaca chumac então a gente está falando aí de touros excepcionais olha o Thatcher aí Thatcher não é a primeira ministra antiga da a Margaret Thatcher não esse é um touro raçador é um touro melhorador e está em promoção hoje no pacote 4 mil reais de investimento você está levando 200 doses com um ticket médio de 20 reais e tem um público tem um pecuarista que tem alguma algum planejamento no negócio dele que cabem esses touros aí nós temos a gente vem vem esse é o 19 coloca para mim o lote número 21 nós temos aqui vários criatórios que se alimentam dessa genética mas eu acho assim é uma genética raça Zaidan é a temporal então você ter doses de touros como o que eu mostrei aqui no botijão você vai fazendo acasalamentos acasalamentos chega um ponto que entra uma interrogação muito grande você tem que dar um passo atrás e aliviar a carga genética aí é onde esses touros são extremamente importantes é para dar aquela aquela refrescada no sangue você começar você abrir sangue de plantel então dá uma olhada aí esse pacote número 21 são doses o 21 e o 22 é praticamente igual os pacotes trazendo rei ameroz vaticon bascão e rict aqui é fechado genética aditiva então está aqui 50 do ameroz 25 do vaticon 25 do rei bascão e 100 doses do touro remanso rict um top meio por cento para mgte vamos lá no lote canal por gentileza eu queria trazer um lote que eu não mostrei ainda lote número 14 eu quero mostrar dois touros aqui touros atemporais e a gente está falando aqui de dois touros excepcionais da NJOP que é o Bacaripu e o Candrabale e aí são pacotes extremamente atraentes touros que não existem mais e aí se brincar genética BR só que tem doses desses raçadores olha aí que fenômeno de carcaça os dois touros e com condição Zaidan o ticket médio das doses desses touros está saindo a 13 e 33 o valor por dose só para você ter uma ideia no pacote número 14 são 50 doses do Bacaripu e 100 doses do Candrabale aí é um pacote de 150 doses é o menor pacote que nós temos aqui nessas promoções 2 mil reais o investimento 13 e 33 aí e o pacote vem para o 16 é o mesmo pacote a única diferença é que aí a gente aumenta para 200 doses o investimento é um pouquinho maior 14 reais a dose 200 doses vai sair 100 doses de cada do Bacaripu e do Candrabale também então são raçadores excepcionais e aí eu queria chamar a atenção coloca o lote número 1 do Genética BR para mim do Genética BR porque o Genética nós temos aqui uma bateria de doses de touros rens genética aditiva Zaidan que inclusive o cliente pode montar e aquele dia que eu vim aqui ontem que eu vim desse pacote quando foi a noite perguntaram a respeito daquilo que eu havia falado não é o lote número 1 remanso rict do Genética BR isso está na tela aí nós temos os pacotes agora nós vamos falar de sêmen aí valor de face do touro o rict é 15 reais a dose mas no pacote eu vou dar a chance para o produtor rural montar o próprio pacote então eu vou dar para ele aqui ele tem que fechar 200 doses ele pode pegar um touro pode pegar dois pode pegar os oito que nós temos aqui nesse pacote quem são os touros remanso rict remanso pônico rem arjun rem bascão rem birrento rem camisão rem campeiro e rem corpete são oito touros excepcionais e aí vai fechar a 12 reais tem que fechar as 200 doses vai pagar 12 reais então é excepcional esse touro é um fenômeno de produção esse é pai de reinvôculo está aí para você pai de reinopônico então é um touro raçador é um fenômeno de produção muito bom de índice aqui o grande remanso rict pode colocar é carinho vai na sequência agora daqueles que eu te passei pode ir trazendo na tela para mim e realmente e e eu chamo atenção porque o ano está acabando as oportunidades estão se afunilando então eu chamo olha aqui mármore do golias esse é um fenômeno um gigante né esse touro tem 46% de concentração de sangue do grande golias importado esse touro produziu o que que é um touro bom na minha ótica é um touro que consegue produzir um indivíduo melhor do que ele e o mármore ele conseguiu produzir o marujo o mármore ao sobriano 5 de marmoreio hoje ele é um touro 708 para marmoreio é o terceiro touro da raça para marmoreio mas ele produziu o marujo que na mesma época aos 18 meses 6.59 de marmoreio então é aí olha o marujo olha que fenômeno de touro virilha baixa grande volume de posterior olha a progene do mármore então é isso que nós queremos oferecer ao cliente aqui do genética BR para que ele se abasteça dessas doses aproveite as oportunidades porque as oportunidades elas estão acabando quando chegar esse touro por exemplo nós trabalhávamos ele a 35 reais a dose quando virar janeiro aí a gente altera a tabela ele vai acabar voltando para o preço de face então a gente chama aos clientes pode ir trocando pode ir colocando vamos colocar mais touros aí pode ir colocando os próximos olha aí esse é o segundo touro de marmoreio da raça Rubi do Golias filho da admirada irmão do tijolo esse touro 7.40 de marmoreio tijolo 7.51 a produção desse touro é um escândalo mesmo pode jogar o próximo touro vamos dar mais dinamismo um pouco senão não consigo mostrar esse é o irmão do mármore por parte de mãe esse é filho da Goliona TE 41 mas ele é um filho do Hércules é um show também a produção esse é o bloco do Golias esse é o bloco que cabe aí na construção Etrusco do Golias o gigante peso ao nascimento ele é Deca 1 para essa característica é o maior AOL da raça Nelore 170.54 de área de olho de lombo e com filhas muito dóceis entrando na puberdade muito cedo olha aí olha a mãe dele resenha essa foi a primeira vaca 8 de marmoreio esse é o rei F18 esse é cabaleiro na águia branca que é uma filha do rei sereno é um touro fenomenal também dá uma olhada 20 reais a dose pacote de 100 doses para você ter direito a pagar esse preço e eu queria mostrar também e hoje à noite às 20 e 30 horário de Brasília aí eu convido a todos que estiverem na nossa audiência agora que venham compor aqui a base dos nossos clientes aqui assistindo olha aí genética extremamente precoce das 7 estrelas nós tivemos aqui uma festa muito bonita dos touros da 7 geração 2019 esse é a geração 2018 esse touro produziu sêmen aos 11 meses de idade é ultra precoce então é um fenômeno e ainda está com desconto hoje você pode fechar as doses dele não a 30 a 21 porque ele tem 30% de desconto até o último dia do ano lote número 540 é o da 20 da Imoré é um filho do Druso um dos grandes reprodutores do Nelore Pintado esse touro é deca 1 extraordinário garrote jovem está fechando 2 anos acho que nem fechou está com 23 para 24 meses fechando 2 anos e é um fenômeno esse touro promete demais e eu acredito que ele bate vai bater no pai dele que é o Druso e nós já temos material genético dele também ultra precoce porque produzir sêmen aí nessa tenra idade é muito é muito bom e é um touro exemplar é um fenômeno olha a carcaça dele é o biotipo extraordinário pode trocar o touro pode jogar outro olha aí esse é um filho do Remanso Hict jornaleiro Fib da Bela é um touro que está com o score corporal um pouco baixo porque ele foi filmado em coleta é onde tem o maior gasto calórico mas olha o comprimento e a largura de costela desse touro ele é show de bola filho do Remanso Hict por isso que a gente fala são touros extremamente melhoradores e isso que a gente chama atenção não é e olha o preço 12 reais a dose para você levar um touro aí que é custeludo pode ir jogando aí eu não sei como é que nós estamos de tempo mas olha realmente hein dá uma olhada espartano você que gosta de taurino olha aí um taurino excepcional esse Três Marias linhagem argentina e Bar X Traveler linhagem americana então aí você tem um blend né linhagem ele que foi destaque absoluto para ganho de peso do nascimento ao desmame e ao sobriano olha aí para fazer heterose de cruzamento industrial um touro importante é o lote número 625 é um show esse touro esse é um outro né olha aí é o grande Monain Heart Rate 1751 linhagem americana também é um dos maiores criatórios SAVE americano está aí para você é um filho do Heartbeat é Embaca Bush Popper está aí 1751 também R$12 a dose e os telefones da nossa empresa da Connect Leilões é a empresa leiloeira responsável na parceria ela que faz o corpo a corpo com o cliente faz também aí o atendimento dos telefones quando você liga mas se quiser falar comigo também pode pedir meu celular o pessoal da Connect passa para você e nós vamos conversar a respeito de pecuária a respeito do teu projeto aí de cruzamento industrial touro superiores pode ir trocando de touro olha aí mais um mais um touro esse é o Varilek é o Kill Shot é o Tiro Certeiro né ele é um filho do Mog Shure em Vaca Connelly está aí para você a R$12 também pacote de R$300 por que que às vezes a gente puxa o valor do pacote por que a gente diminui tanto o valor da dose que a gente encaixa para o frete poder sair frio por que aqui no Genética BR acima dos R$3 mil de investimento e você pode parcelar em até 6 vezes com parcela mínima de R$500 você tem as doses entregues para você na cidade onde você estiver no Brasil principalmente naqueles estados que não entram o touro por serem lá áreas livres de febre e aftose entra o botijão e o Aguinaldo leva e coloca lá dentro do teu botijão dá uma olhada nesse touro esse é o Rondel da Bom Sucesso é um filho do marisco numa vaca polonês o polonês é mãe é pai da Atine Atine é mãe do bife do Golias você vê como é que é a genética né ela vai então é um touro que coloca leite nessa genética do Rondel e é um touro também um fenômeno de produção R$15 a dose como é que não fala que um touro desse é moderno ele tem que ser dá uma olhada torço plano característica de bom aol olha a musculosidade a inserção no cupim dele ali no pescoço a quantidade de carne que não tem ali virilha baixa custo é ludo barbe é ludo Rondel dá bom sucesso meu amigo pode levar que você não vai errar o pulo tá aí R$15 a dose o pacote é o de 100 doses se eu fosse você meu amigo não espera de noite não entra em contato telefone tá aí na tela pode colocar o próximo touro é o último pode escolher um outro reprodutor pra gente puxar essa imagem vamos colocar o 82 bife do Golias nós falamos do bife pode colocar o 82 que é o garoto propaganda do genética BR é o touro que aparece na abertura todas as vezes que a gente entra é um touro lindíssimo é um dos grandes reprodutores dos grandes raciais da linhagem Nellore hoje no Brasil é o bife do Golias 151,46 de área de olho de lom 3,2 de marmoreio e 9,89 de EGS lembrando que o marmoreio habitual do Nellore é em torno de 1,2 né ele tem aí 3,02 praticamente o marmoreio de Angus Prime que bom quase 3 vezes acima da média da média do Nellore nacional e a gente tem touro aqui de 7 né de 7,51 até superior até o próprio vaguio a diferença é que o vaguio você precisa ir de 6,7 anos para chegar no marmoreio de 8 e aqui a gente está falando de uma genética que é o sobriano marujo você viu 6,59 aos 18 meses de idade e o etrusco o etrusco 4,20 de marmoreio 4,20 pode até colocar o lote número 89 vamos mostrar o etrusco 4,20 de marmoreio o maior AOL da raça Nellore e AOL área de olho de lombo área de olho de lombo não é só comprimento às vezes acho que o touro é comprido ele tem um AOL bom não ali nós estamos falando de comprimento largura e altura de peça de contra filé então o AOL ele é mensurado dessa forma e é um touro que é gigante um touro de 1.200 e alguma coisa de peso um touro que aos 2 anos de idade pesou 1.020 quilos aos 24 meses de idade então ele é um fenômeno faz muito tempo e a mãe dele é a primeira vaca a registrar 8 de marmoreio a resenha extraordinário touro e também esse touro é deca 1 para peso ao nascimento quem quer desafiado precoce com touro de ponta está aí o etrusco do Golias progene dele progene dele se a imagem desse lote for até no fim vocês vão ver nesse lote uma progene de touros é um touro é um touro que forma touro e forma bonito pai de touros vamos ver então até o fim deixa eu chegar até o fim essa é a mãe dele essa é a resenha essa vaca é um fenômeno ela é a prega de ubre dela é a mãe do etrusco essa vaca é fenomenal e 35 esse touro nós já trabalhamos ele aqui Zaidan 70 reais a dose então você vê como é que é a sensibilidade do programa de a medida que foi coletando foi aumentando os estoques e aí a gente foi trazendo também aí a diminuição nos preços que era justamente para popularizar essa genética se puder dar uma adiantadinha nesse vídeo esse pacote tem frete liberado nesse pacote de 100 aí vai dar 3.500 reais já ganha o frete já ganha o frete então o etrusco já foi até o fim o vídeo já foi então devem estar com outro vídeo aqui que não é o que tem os touros mas a produção de touros dele é um fenômeno olha a progene novinha olha o comprimento ele imprime muita área de olho de lombo AOL e EGS e marmoreio e quando a gente fala de um touro superior para EGS esse touro tem 22 23.34 de EGS onde 6 é fenomenal ele tem 23 e o sêmen é usado para numa vaca nelore para fazer touro ou pode ser no gado comercial pode ser no gado comercial é aquela máxima que a gente faz da genética se é um touro que pode se trabalhar em cima de matriz PO você vai fazer um PO de excelência como a gente tem feito aqui dentro do projeto da fábrica de genética da Pecuária BR mas você pode utilizar nesse preço você pode utilizar a bica corrida em vaca comercial retém as fêmeas e depois manda o macho para o frigorífico muito bem Gabriel Borges leiloeiro que hoje comanda essa venda especial logo mais às 8h30 da noite aqui no canal do Boi para a gente fechar por favor Gabriel além do seu convite reforçando as condições comerciais dessa venda olha o genética BR sempre durante o ano todo ele sempre traz grandes ofertas hoje nós temos os pacotes aí mas eu quero só salientar aproveitando a audiência aqui do teu programa que o genética BR é focado para a venda direta ao produtor rural primeiro que não tem comissão segundo tem 4% para pagamento à vista tem desconto progressivo para compra de grandes volumes para isso tem que ligar lá na Conect tem os pacotes promocionais tem o frete free com investimento de 3 mil reais ou mais e tem também a condição de você poder pagar parcelado em até 6 vezes com parcela mínima de 500 reais então convido mais uma vez a todos que estiverem nos assistindo 20 e 30 horário de Brasília pelo canal do Boi obrigado sucesso para você eu que agradeço depois do intervalo comercial a terceira e última parte da entrevista exclusiva que a ministra da agricultura Tereza Cristina concedeu ao canal do Boi até já a ministra da agricultura e pecuária Tereza Cristina anunciou que vai deixar o cargo no início do ano que vem para disputar a eleição na vaga de Senado ou do Senado Federal pelo Estado de Mato Grosso do Sul Este foi um dos temas abordados na terceira e última parte da entrevista exclusiva da ministra a repórter do canal do Boi Berenice Leite A China anunciou recentemente que vai aumentar o imposto de importação da carne suína como que o Brasil recebe essa notícia vai impactar? 2% é claro que vai impactar mas isso a China passou por um momento nesses últimos três anos com a atividade de produção de suínos é muito difícil porque tiveram lá a peste suína africana que dizimou o rebanho chinês e agora com a recomposição desse rebanho eles estão colocando a carne do mercado interno à venda então não é uma coisa que ninguém gosta de pagar imposto mas eu acho que a carne brasileira continua sendo muito competitiva a carne suína e agora é fazer conta e continuar exportando porque é um mercado importante para esse segmento das nossas proteínas ministra agora uma pergunta que muita gente quer saber é sobre o ano que vem corrida eleitoral a senhora será candidata a qual cargo conta tudo para a gente eu não sabia que o canal do boi queria saber isso mas eu sou deputada federal estou licenciada do cargo desde o início desse mandato eu tenho que tem a legislação eleitoral que eu preciso sair do ministério a data acho que é 2 de abril e eu vou realmente deixar o ministério da agricultura para concorrer no meu estado Mato Grosso do Sul eu sou pré-candidata ao senado federal muito bem com relação as chuvas no nordeste o ministério da agricultura está monitorando isso esse excesso de chuvas pode de certa forma atrapalhar a produção na região olha o excesso de chuva quando você tem aí inundações geralmente eles são nas cidades no campo pode atrapalhar sim mas atrapalha mais aqueles pequenos produtores que estão na beira dos dos corregos rios enfim dos cursos d'água a gente tem acompanhado nós temos hoje o IMET aqui que nós trabalhamos e colocamos muitos recursos muitos recursos para que o IMET pudesse ser um orientador aí do que é que nós vamos ter de chuvas excesso falta enfim principalmente na Bahia eu sei na Bahia porque nós tivemos lá inundações mas a gente não tem aí nenhum problema nas áreas de produção maior sim nas áreas dos pequenos agricultores que fornecem ali verduras enfim nos cinturões das cidades a gente vem acompanhando através aí monitorando através das nossas superintendências de agricultura enfim do nosso INCRA de todas as instituições que são ligadas ao Ministério da Agricultura e que tem trazido aí as informações e a gente tem procurado atender via Banco do Brasil via seguro enfim o que é que pode ser feito para ajudar essas pessoas que estão aí passando dificuldades por causa desse excesso de chuva nós estamos preocupados também com a falta de chuva no oeste do Paraná no Mato Grosso do Sul no Rio Grande do Sul no vale lá do rio acho que Chacuí enfim a gente tem monitorado tanto o excesso quanto a falta de chuva por todo o Brasil muito bem ministra muito obrigada mais uma vez pelo espaço dedicado e eu deixo o espaço agora para que a senhora deixe uma mensagem ao público do canal do Boi aos produtores que acompanham o trabalho do Ministério da Agricultura quero desejar a todos vocês boas festas bom Natal um ótimo 2022 nós tivemos aí esse um ano e meio de pandemia que nos deixou afastados dos amigos mas que o produtor rural foi guerreiro trabalhou produziu abasteceu fez com que o Brasil fizesse a nossa balança comercial ser positiva por conta da agropecuária brasileira então um agradecimento especial a todos vocês e que o ano de 2022 seja um ano de muita esperança e de boa safra para todos nós obrigada de Brasília Berenice Leite muito bom bom Natal para Berenice e para a ministra Tereza Cristina agora você acompanha a análise de mercado físico do boi gordo fechando a semana esta mais curta por causa do Natal veja com Felipe Fabri nas praças paulistas o mercado seguiu o comprador com a cotação da novilha gorda aumentando R$2 por arroba no comparativo diário os preços do boi e da vaca gorda permaneceram estáveis no comparativo diário mas cabe destacar que ao longo da semana desde a retomada do mercado chinês anunciado no dia 15 de dezembro os preços trabalharam em alta e com isso essa estabilidade vem num viés mais firme com relação aos preços em comparação ao início do mês com relação a cotação hoje o boi gordo está sendo negociado aqui em São Paulo a R$320 por arroba a vaca gorda em R$300 por arroba e a novilha gorda a R$315 por arroba cabe o destaque que negócios envolvendo animais até quatro dentes até 30 meses de idade o denominado boi china estão acontecendo de maneira pontual a R$330 por arroba destaque também a região sudeste do Mato Grosso onde a oferta mais compassada e as escalas de abate mais curtas ainda não completando o período de final de ano levaram os compradores a ofertarem R$5 a mais para o boi gordo R$1 a mais para a vaca gorda e R$2 a mais para a novilha no dia de hoje em relação ao dia de ontem com essa movimentação o boi gordo na praça é negociado R$300 por arroba a vaca gorda está sendo negociada R$286 por arroba e a novilha gorda R$292 por arroba por fim aumento nas cotações da vaca gorda no Rio de Janeiro também com as escalas de abate um pouco mais compassadas um aumento de R$3 por arroba para a cotação da vaca gorda no estado do Rio de Janeiro negociada hoje a R$288 por arroba para o boi gordo o preço hoje na praça de R$310 por arroba e a novilha gorda negociada R$290 por arroba lembrando que todos esses preços são preços brutos e a prazo para desconto dos impostos ainda bom pessoal obrigado a todos e até a próxima muito obrigado Felipe Fabre da Scott Consultoria que apurou os números que você vê agora começando pela região sudeste do país na região nenhuma alteração nos preços esses valores são à vista já com desconto dos impostos R$313 é o valor à vista em Barreto Ceará Satuba e nas demais praças também sem alteração na região sul do país alta de R$1 na arroba no noroeste do Paraná você vai ver já já Santa Catarina e Rio Grande do Sul mantiveram os preços à vista de ontem então são negócios nessas condições e sempre reforçamos que é o preço de referência negócios acima desses valores podem ter sido realizados também na região centro-oeste agora Goiás e Mato Grosso do Sul apenas em Campo Grande é que tivemos uma alteração foi uma alta de R$2 por arroba no Mato Grosso a capital teve alta R$2 de alta em Cuiabá e R$5 de alta no sudoeste do estado a rouba subiu para R$293,50 igualando-se ao valor da capital na região nordeste apenas o oeste da Bahia teve alteração uma alta de R$2 na rouba subiu para R$308,50 e na região norte somente em Marabá no Pará é que tivemos uma alteração uma alta de R$3 por arroba na região norte do país e agora um indicador de preço do Boi Gordo Exalc B3 fechando a última sessão de negócios da semana com alta superior a 1,5% arroba R$327,50 Mercado Futuro do Boi Gordo negociado hoje para dezembro praticamente estável com a rouba R$328,05 bem perto do indicador afinal estamos no final de dezembro mais para frente janeiro também praticamente estável com a rouba negociada R$339,10 hoje na B3 mais para frente ainda fevereiro contrato futuro teve alta de 0,19% arroba R$338,25 indicador de preços do Bezerro em Mato Grosso do Sul R$3.011 a unidade 0,22% de alta indicador de preços do milho fechando também as sessões na semana alta de 1,26% em Campinas São Paulo saca de 60 quilos R$89,81 milho da Bolsa Brasileira de Mercadorias em Maracajú Mato Grosso Sul R$78,50 a saca mais pecuária termina aqui obrigado pela sua audiência amanhã é um programa especial de Natal fique agora com o Terra Pecuária Mato Grosso Mato Grosso